Pode vim bem com a piranha, pode vim bem com a piranha Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Só só vou pegar, em todas as quebradas que tem de montão Só vou pegar, em todas as quebradas que tem de montão Vou tacar o pau, na piranha do sapão Vou tacar o pau, na piranha do noróia Vou tacar o pau, na piranha da santa barba Vou tacar o pau, na piranha do pocaia Vou tacar o pau, cai, vai, cai Vou tacar o pau, vou tacar o pau Vou tacar o pau, vou tacar o pau Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau Vou tacar, vou tacar, vou tacar o pau A piranha do elipão Quando vê todas vim não dançar nos paredões então Desce com o copo na mão, bate a puta no chão Roubei toda a tensão, novamente o dia Assim como um copo na mão, bate a puta no chão Roubei toda a tensão, novamente o dia Abre espaço que eu vou passar me liderar O coração de todos os vilões Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão Quando vê todas as minas dançam nos paredões então Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Desce com o copo na mão, bote a boca no chão, roubei toda a tensão, novamente Tchau, tchau.